Hoje foi a quinta reunião da Comissão Nacional. Tivemos a honra da presença da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, e minha colega Isabela Teixeira e eu presidimos uma reunião com participação muito significativa de ministros, representantes do Legislativo, do Judiciário, da Sociedade Civil, e hoje também do secretário-geral da Conferência, o representante do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que é o embaixador Shazu Kang. Ele fez uma intervenção que deu um pouco a tônica dos debates. Em primeiro lugar, acho que vale a pena registrar que ele reconheceu a mobilização sem precedentes de recursos políticos, humanos, materiais, pelo país anfitrião, ou seja, Brasil, para a organização da conferência desta, que poderá ser uma das maiores, se não a maior conferência das Nações Unidas até hoje realizada, e no caso sobre desenvolvimento sustentável. Entre os quatro pontos que ele enfatizou, ele começou justamente com a questão da afirmação política, de um engajamento político com o desenvolvimento sustentável, como vocês sabem, que é uma concepção do desenvolvimento que busca reconciliar o econômico, o social e o ambiental. Ele falou da importância de se equacionar de forma satisfatória para todos os países, países de diferentes níveis de desenvolvimento, a questão da economia verde no contexto da erradicação da pobreza. Ele falou como um dos possíveis resultados da conferência dos objetivos sustentáveis do milênio, metas que seriam acordadas em torno de questões fundamentais para o desenvolvimento sustentável, como segurança alimentar, energia, água, oceanos, entre outras. E ele falou também dos resultados do plano da governança global para o desenvolvimento sustentável, sinalizando com fortalecimento das Nações Unidas em termos dos trabalhos do Conselho Econômico e Social, Ecosoc, da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, se possível, transformação num Conselho de Desenvolvimento Sustentável e no fortalecimento também da organização do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sediado em Nairobi, no Quênia. As intervenções que se sucederam abordaram tanto aspectos de organização da conferência como conteúdo. Tivemos a presença da ministra Eleonora Minicucci, que introduziu com muita eloquência a dimensão de gênero nos debates, conversamos sobre um pouco um debate conceitual sobre economia verde, que é um dos temas que estão a exigir um aprofundamento conceitual, e também examinamos um pouco outras dimensões conceituais do debate, tanto aqueles relacionados à política, à implementação dos resultados, o que envolve também toda uma articulação política no plano local, regional, internacional. E, com isso, creio que nos posicionamos de uma maneira cada vez melhor sintonizada para apresentarmos nos trabalhos preparatórios uma posição de vanguarda, de liderança para a preparação do documento final da IMAG20. Queria sinalizar também que eu convidei a nossa embaixadora Juntas das Nações Unidas, a embaixadora Maria Luíza Viotti, a participar dessa comissão nacional, e foi interessante porque ela também pôde oferecer um pouco uma janela sobre o que está acontecendo em Nova Iorque, como as delegações estão vendo, de um modo geral, a mensagem que ela transmite é de entusiasmo, de engajamento, de interesse pela conferência e sem também minimizar as divergências e a necessidade de que, nos próximos meses, os trabalhos se intensifiquem para que cheguemos a um consenso. Isabela. Eu acho que caberia ainda acrescentar que também houve um reconhecimento do papel da comissão. O que nós temos observado e foi registrado por vários participantes, mais ou menos a comissão, é que realmente há um processo de interlocução, de troca e das contribuições que estão sendo recebidas, e como é que os nossos negociadores estão recepcionando essas contribuições. Houve um reconhecimento de vários membros da comissão de que nós temos uma evolução no debate e o papel estratégico, essencial, que a comissão nacional tem desempenhado, não só na contribuição original para o debate internacional, mas nisso que é o passo a passo das negociações. Foi destacado também a participação social e o reconhecimento de todo o papel do governo brasileiro em apoiar as organizações sociais nos seus espaços. Estamos trabalhando conjuntamente, trabalho conduzido pelo ministro-chefe da Secretaria Geral, o ministro Gilberto Carvalho, em interlocução ampla com outros ministérios, de tal maneira que nós possamos assegurar as condições de participação dos movimentos sociais, dos movimentos indígenas, além da indústria que já está lá participando, com os espaços definidos, inclusive com apoio financeiro. Então, o meu sentimento é que foi uma reunião não só proveitosa, mas uma reunião de trabalho que vai avançando progressivamente. E eu, particularmente, fiquei muito satisfeita com a contribuição de questões em torno do tema de economia verde e sobre os aspectos estratégicos do debate sobre a governança do desenvolvimento sustentável. E isso, certamente, foi uma contribuição, no nosso entendimento, muito especial para aquilo que os nossos negociadores estarão fazendo a partir de 19 de março em Nova Iorque, quando seguem as negociações de conteúdo da declaração política da Rio+, 20. Então, foi uma reunião extremamente bem sucedida e, mais do que isso, um reconhecimento nosso do papel da comissão, com toda a sociedade brasileira, contribuindo para o processo de sucesso da Conferência Rio+, 20 em torno da mobilização e da declaração política que resultará dessa conferência. Obrigada. Ok, gente? Ministra, uma pergunta só sobre a reunião, por favor. Duas, no máximo. Ministra, eu tenho uma pergunta. É sobre a reunião? Não, mas sobre a questão do manifesto dos nomes. Ah, eu não vou comentar isso agora. Não. Não tem comentário. O ministro falou que se caminha para que seja a maior conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. Em que sentido? Número de participantes, adesão de chefes de Estado, como é que está essa questão? Quer falar ou quer falar? Por favor. Ah, eu acho que em termos de... Nós estamos... O governo brasileiro fez todo o processo formal e engajamento pessoal da Presidente da República naquilo que representa o processo de convite a chefes de Estado e delegações. Nível de mobilização, a própria embaixadora Maria Luísa Viotti sinalizou isso, esclareceu, nos apresentou o quadro internacional, além do que o Itamaraty tem de resultados e que nós podemos assegurar que o nível de engajamento em março já é bastante alto. Até superando o que é a tradição de avaliação sobre... avaliação de participação em outras conferências. Então, na realidade, o que nós identificamos desde já é um engajamento bem alto de delegações, de chefes de Estado e superando as expectativas, vamos chamar, que normalmente do processo que a gente tem rotineiro dessas conferências. Então, não tem nenhum questionamento sobre engajamento, a participação está assegurada, mais do que isso, não só de chefes de Estado, da sociedade. Nós superamos uma conferência em torno de 50 mil pessoas credenciadas, o que é um número bastante expressivo de participantes no Rio de Janeiro. Os debates chamados no Rio Centro, os debates também que vão estar envolvendo, o que a gente chama side events, os eventos paralelos da conferência. Ministra, o que avançou na posição brasileira da última reunião da comissão para agora? Somos assim. Na outra reunião que teve aqui, eles falaram que o zero draft era muito pouco ambicioso e o Brasil estava colhendo contribuições dos membros da comissão para preparar uma proposta com mais substância. O que é que avançou? Bom, acho que tem avanços bastante expressivos em torno de teses como produção e consumo sustentáveis, um debate de conteúdo sobre o que significa você avançar nisso, que isso é uma pré-condição para que você possa ter uma estratégia, qualquer que seja o debate sobre a economia verde, bem sucedido. Avança também o debate sobre o desenvolvimento sustentável, quer dizer, e a ligação, os objetivos do desenvolvimento sustentável, e a ligação disso com a governança do desenvolvimento sustentável. Há um reconhecimento, acho que consolidado, em torno do fortalecimento do PNUMA, mais em teses que você tenha condições de construir o consenso entre os vários países. E o Brasil, como país anfitrião, tem a responsabilidade de recepcionar todos os questionamentos e buscar construir convergências, que é assim que é o processo do multilateralismo. Acho que também avança e ganha corpo no debate a inquietação, os questionamentos, que isso está presente no zero draft a respeito do PIB como um único medidor de riqueza, quer dizer, há questionamentos e vários membros da comissão têm insistido e nós temos conduzido esse debate de procurar ouvir os vários países em torno disso. Então, acho, Cláudio, Ângelo, que tem avanços bastante expressivos, não só nas contribuições, isso foi reconhecido, mas no que evolui daquilo que o governo brasileiro tem a missão de tornar o documento mais próximo do consenso cada vez mais. Lembre-se que o documento da declaração tem que representar, acolher todos os interesses, todas as missões dos países mesmo, das Nações Unidas. Então, esse é o objetivo, eu acho que ganha força, sim, os objetivos dos movimentos sustentáveis, ganha força, sim, a questão de avançarmos com a estrutura de governança sobre os movimentos sustentáveis. Uma peça que o Brasil sobre o PNU, obrigado. Ah, fortalecimento do PNU. Ok? Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.